É, meus amigos, mais uma vez, simplesmente do nada, o Mortal Kombat, o canal oficial da franquia, postou pra gente mais um teaserzinho do Mortal Kombat 12 pra gente poder conferir. O Ed Boon aproveitou a oportunidade também e retweetou lá no seu perfil e tudo mais, então a gente vai conferir esse teaserzinho juntos aqui e especular um pouquinho sobre o que pode significar. Se é simplesmente uma questão de horário mesmo, vocês já estão cientes aí de que é um relógio e tudo mais, inclusive a gente fez um vídeo que saiu um pouquinho mais cedo falando do showcase que pode acontecer aí no final de maio e tudo, e também está relacionado com o Mortal Kombat 12, se você ainda não viu esse vídeo, acessa aí cara, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês acessarem e tal, que tá bem legal também. Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 12 nesse canal. Tá chegando a hora, meus amigos, se você tá querendo curtir essa cobertura com a gente aqui, já deixa seu likezão aí, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa o nosso site lá que é o mail.net e considere se tornar um membro aqui e poder dar uma força pra gente, se você puder. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a confiar essa parada aqui. Seguinte, o Ed Boon, ele postou lá na sua rede social esse teaserzinho do Mortal Kombat 12, desse relógio e tudo mais, né? Colocando aqui ó, alguém sabe que horas são? Hashtag Mortal Kombat. Tá muito mais do que claro que é Mortal Kombat 12 mesmo, que a gente já tá esperando, isso já faz tempo, não tem como negar mais ou duvidar, entendeu? Então, aqui ele publicou o teaserzinho diretamente no seu Twitter, já tem muita gente comentando, retweetando e tudo mais. Inclusive aqui ó, dos assuntos do momento, Mortal Kombat 12 já tá lá no ápice do Twitter, cara. E eu separei aqui pra vocês ó, o trailerzinho, né, esse teaser pra gente poder conferir e conversar um pouquinho acerca disso também. Vamos deixar tocar e a gente vai conversar mais sobre. Ponteiro Maior tá no 9. Ó, vemos algumas coisas relacionadas ao universo aqui no fundo, ó, uma explosão. E aí parece que uma explosão realmente como aconteceu lá naquele grãozinho de areia que eles mostraram pra gente no primeiro teaser. E o tempo, reparem que ele começa aqui de novo, né? Ele simplesmente chegou no 11. Travou aqui no 11 mesmo e saltou pro 1, entendeu? Pra mim, isso daqui é um forte indicativo de um recomeço de algo mesmo, sabe? Porque aqui tá finalizando um tempo. A gente tá vendo aqui que realmente tá chegando ao fim de alguma coisa. Quando chega no 11, ao invés de vir pro 12, ele já salta pro 1, quer dizer que alguma coisa começou do 0, assim, sabe? Pelo menos é a sensação que eu tenho. A questão dos ponteiros aqui, ó, deixa eu até tirar o som aqui pra não ficar tocando ele toda hora. A questão dos ponteiros aqui mesmo, ó, um tá no 9 e o menor ele tá no 12, né? 12, 9 e tudo mais. Mas talvez isso daqui seja um indicativo, não sei, do horário que eles possam revelar esse determinado trailer pra nós aí. Sabe-se lá em qual dia vai ser isso, porque eles não especificam e não dão pistas de quando pode acontecer. Talvez isso aqui seja alguma coisa relacionada a isso, mas a gente estaria extrapolando demais as ideias nesse sentido. O que a gente tem de concreto aqui, que podemos levar de informação, de entendimento, no caso, né, é justamente isso. Chegou aqui, ó, o ponteiro dos segundos no 11, é como se ele estivesse finalizando, ó, tanto é que reparem na resistência que esse ponteiro tem na hora dele saltar pro 1, porque ele realmente ignora o 12, né? E aí ele salta pro 1. Então, realmente, é um indicativo, pelo menos pra mim, né? Eu não sei vocês aí quais as suas teorias acerca disso, inclusive eu quero saber de vocês depois sobre isso também, né? Quando ele chega no 11, ele dá esse salto, então quer dizer que tá começando alguma outra coisa. Talvez isso aqui seja um indicativo de horário de trailer? Sim, mas eu acredito mais nesse ponto onde eles estão querendo mostrar pra gente que vem algo grande aí, como reinício de algo e tudo. Pode ser, cara, que o ponteiro estar no 9, aqui, ó, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, esse ponteiro maior está no 9 aqui, sei lá, um indicativo do Mortal Kombat 9, eles vão fazer um apanhado de toda a franquia aqui e tal, entendeu? Tá no 9, passamos pelo 10, passamos pelo 11, e aí ele salta o 12, que seria o Mortal Kombat 12. De repente, não sei, eles vão fazer uma junção de tudo, a gente tinha visto rumores há muito tempo atrás sobre um possível Mortal Kombat Trilogy 2, um Mortal Kombat Trinity e tudo, como eles estavam chamando na época desses rumores aí. Vai que, né, cara, eles nos surpreendem aí e tal, trazendo realmente uma junção de tudo que já foi feito de Mortal Kombat. Sei lá, mano, eu acho que seria muito legal, sabe? O mais importante aqui é que tá acabando, gente, tá acabando, eles colocaram aqui pra gente, né, It is almost time, está quase na hora. Então, sei lá, cara, a qualquer momento desse mês de maio aí, eles podem dropar esse trailer pra gente, e é claro que a gente vai cobrir tudo aqui. Agora, digam aí embaixo nos comentários, o que vocês acharam desse teaserzinho aqui, o que ele representa pra vocês, relacionados a esses ponteiros aqui estarem no 9, no 10, no 11, saltar ali o 12, já que o 12 é o próximo que vai vir e tudo, e essa explosão que dá também quando ele salta do 11 pro 1 aqui, se pra vocês realmente indicam o início de alguma coisa, como foi naquele primeiro teaser lá do Grão de Areia explodindo, né? Eu vou adorar ver os comentários de todos os pessoal aí mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.